Olá! Eu sou o Fluminato, seja bem-vindo para mais um vídeo e hoje eu vou reagir a essa figura. Essa figura é embigodada, também conhecida como Teddy. Pra quem não sabe, quando ele começou no YouTube ele era um ursinho, ele nem mostrava a cara, era só um ursinho. E agora é um dos maiores YouTubers do Brasil. Eu sempre falei que o Teddy é pão duro. E aí eu falei, não tem nem vídeo do Teddy mostrando a casa dele e o apartamento dele e falaram, tem. Quem? Então eu falei, então eu vou reagir. Então tamo aqui pra ver a casa de Teddy. Deixa eu me enxergar pro cantinho aqui. E vambora, se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo. E não esquece de virar membro. Isso aqui tá sendo gravado em live pras Corujas de Ouro. Pra você ser uma Coruja de Ouro e ver todos os acontecimentos em live, toda segunda tem live exclusiva pra Coruja de Ouro. Só clicar em Seja Membro aqui embaixo, fazer sua assinatura selecionando o plano Coruja de Ouro. Beleza? Vambora! Vamo começar! Fua! Vai, Teddy, faz teu nome! Tudo bem, Vamiro? Sejam bem-vindos a mais um videozinho aqui e dessa vez é pra mostrar o... Eu já quero dar um esporro no Teddy, porque não é possível, Teddy. 25 anos no YouTube, você ainda... Ainda olha pro retorno da câmera pra ver se tu tá gatinho? Olha aqui, Teddy. Tu não tá... Tu não é o Lua Santana? Ó aqui! Ó! Por que que tá olhando pro retorno, Teddy? Você tem que olhar no fundo dos meus olhos, Teddy. Eu tenho que sentir o seu carinho, sentir a sua palavra doce rebuscada sendo direcionada a mim, não ao seu próprio reflexo. Olha pra lente! E dessa vez é pra mostrar o meu AB. Não é um apartamento que tá 100% pronto ainda, vamo dizer, faltam algumas decorações, por exemplo... Se vocês olharem um pouquinho pro lado aqui, você vai ver essa parede branca. Kim Kardashian se amarra. Que eu vi umas imagens do apartamento da Kim Kardashian que deu vontade de morrer. Porque eu não entendo a pessoa acumular tanto dinheiro e ser tão brega. Isso me deixa meio poodle. A pessoa juntar dinheiro, juntar dinheiro, juntar dinheiro e desperdiçar tudo porque tem mau gosto. A casa dela é toda minimalista. Aí você olha as parede tudo branca. Pá! Aí tipo, um móvel na sala. Pum! Pua! Pobre é minimalista então também, porque quando eu me mudava pros apartamentos quando eu era pobre... O meu minimalismo era por falta de dinheiro pra mobília. E aí, Kim Kardashian quer transformar isso em estilo? Faz só meu favor. Vamo lá, Ted! ... que falta colocar ainda alguns quadros ou algumas coisas que eu me identifico aqui que eu ainda não sei. Ah, piada com o BTS pra farmar views. Isso aí eu tô ligado, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Já dá pra vocês virem acompanhar. Vamo comigo nessa minha geladeira. Vamo! Pra que que serve? Nada! Essa geladeira... Eu tenho igual. Não serve essa tela. Não serve para nada! Serve pra Luana ouvir música, que ela gosta aqui em casa, ela bota música na geladeira. Fora isso, não serve pra nada. Essa telinha aqui, coisas demais. Pô, Ted. Aí por isso que eu falo que tu é pão duro, meu parça. Desculpa eu tô pausando toda hora, mas pô, você tá de sacanagem que você vai fazer o vídeo com esse eco. Eco não é bom! Você tem que tirar o... Cadê o microfone e o lapela aqui, ó, embaixo desse suéter aí, desse casaco? Tu não tem uns dinheirinho aí, queima um pouco dessa bufufa pra botar um equipamento. Por exemplo, Spotify. Que mais que você pode fazer? Desenhar, ó. E fazer uma homenagem pra vocês, por exemplo, ó. Ó, que lindo. Você compra a geladeira, você usa essas funções por 45 segundos e você se arrepende de ter comprado essa geladeira. Pera, ó, essa opção que você viu que tem dentro da geladeira. Não, essa foi a coisa mais inacreditável. Quando eu comprei eu falei, olha que irado. Você aperta um botão, aparece uma câmera dentro da geladeira, eu falei massa! Nunca mais usei, porque eu descobri que é muito mais rápido abrir a geladeira. Leva um tempo pra essa câmera carregar, é muito mais rápido o sobre. E é como se você estivesse com um frigo ou barco. Ó, o que que eu vou fazer? Vou almoçar hoje um hamburguinho, porque eu sou um cara saudável. Ahn. Ahn. Vou ligar aqui, deixa eu ver, mano. Hum, que top, hein! É interessante a gente colocar no P, de quê, tipo? É, P é pra estacionar, é parking, vai estacionar a frigideira. Tô ligado que isso aí meu carro tem também. Ahn, faz mais sentido do que estacionar, acho que é potente mesmo. Mano, é muito doido, esse fogão aqui eu nunca tive um desse. Ele falou fogão, já lembrei logo do Lucas Inutilismo fazendo aquele vídeo. Felipe Neto, estão roubando o meu fogão! Aquilo me deixou triste. Felipe Neto, por favor nos ajude, Felipe Neto, estão roubando o meu fogão! Felipe Neto, estão roubando o meu fogão! Felipe Neto, estão roubando o meu fogão! Sus... Mas é, em cinco segundos o bagulho já esquentou muito. Ó, fazer o TED. Ai! Pô, mas tu é burro! Parece criança! Mora sozinho o TED? Porque eu tenho a impressão que o TED não conseguiria viver completamente sozinho. Ele tem a carinha de ser que nem eu, que é dependente de pessoas fazendo as coisas pra ele. A carinha dele disso. Tem total carinha, né? Tenho certeza. Agora, vamo continuar. Vocês querem ver o quê, mano? Vamo continuar na sala? Aí, já retira o que disse sobre a pão-durice do TED. Porque apartamento com essa escada aqui, isso é coisa de burguesia! Coisa de safado! Tipo Irmãos Neto, coisa de rico! Olha essa escada, mano! E aquele puff ali? Aquele puff que brilha! Eu tenho essa televisãozinha aqui, porque ela vira também uma decoração. Que fica parecendo uma arte rolando aqui. Eu tenho essa TV também, mas eu nunca usei essa função de ficar parecendo uma arte, tá ligado? Porque onde ela fica... TV fica onde tem que tá a TV. E aí, eu não quero que ela vire um quadro. Ela fica mais bonita como TV do que como quadro. E aí, ó. Ele fica aqui, ó. Na brisa dele. Você vai olhando e vai sentindo a arte. Entra no seu coração, ó. Ó, a arte tá entrando, ó. Virando o pouquinho pra direita, vocês já vão ver o quê? Esse quadro aqui... Tenho certeza que tem uma representação, tem, né, obviamente um significado esse quadro pro TED. Mas pra quem não conhece, vamos supor, sou uma mulher que o TED levou pra casa dele. Ponto. Não sei que o TED é famoso. Sou colombiana. Eu não... Eu não o conheço... Eu não o colosso. Eu não... Eu não hablo português. No conosso o TED. No conosso. Aí eu entro na casa do TED e eu vejo esse quadro. Eu não sento na cadeira. Eu não. Porque o quadro, esse quadro é assim, ele é a essência da brochagem, né? Ele é puro suco de secura. Já não vai mais. Não dá. Mano, que eu... Que ele me acompanha desde 2017? 18, 2018. Daí, mano. Ok. Como eu falei, é importante, né? Tem uma importância pra ele. Continuando. Mano, esse é o sofazinho que eu adoro ficar. Porque eu sempre... Nossa. Cara, você tem cocô onde você adora ficar? Cocô do Johnny, vocês não precisam ver. Porque eu adoro sentar, mano. E ficar aqui, ó, com o notebook no colo. Não, pera aí. Deixa eu ver se eu entendi. Tu gastou milhões de reais num apartamento com escada de pedra, com dois andares. E o lugar onde você fica com o notebook no colo é onde o seu cachorro caga? O contrário nunca aconteceria, né? O cachorro nunca ia escolher a pri... Não, ia sim. Mas até aí, ele é um cachorro. Você é um ser humano. Olhando toda essa vista aqui, ó. Gosto de ficar contemplando a natureza. A natureza de São Paulo, né? Essa vista maravilhosa de São Paulo, com certeza. Natureza de cimento aqui, ó. Coisa pequena. Não tem muito o que mostrar. Pia, privada e só. Beleza. Aqui, esse outro quarto é o quarto de hóspedes. Ele só funciona quando... Tu contratou o Pacini? O Pacini tá filmando? Tive um déjà vu aqui, da época do Loicinco, o Pacini filmando a gente. Só uma lembrança. Tem hóspedes aqui, tá vendo? Um negócio bem básico, ó. Tem aqui o banheiro. Não, maneiro. Um distravagante, até porque se for algum distravagante a visita vem e não vai embora. Tô brincando, ó. Não, mas tem razão. Tem razão. Conheço bem. Essa já... Esse frigobar da Brastemp, esse aqui... Aí, irmão, eu acho que é o bagulho que mais vendeu da Brastemp na história. Porque não tem competidor. É o frigobar mais lindo que existe. Ninguém faz um pra competir. Aí fica esta p*** vendendo, pra sempre! Oito trilhões de unidades por ano! Vai trocar esse daqui, ó. Como chama isso? Cabeceira, né? A gente vai trocar. Colocar uma cabeceira um pouquinho mais moderna. Esse quadro aqui é um quadro que eu já tenho também há um tempo. Feio, Ted. Feio. Feio. Parece quadro de motel. Desculpa, assim, falar com todo respeito, assim, com todo carinho do mundo. Eu gosto dele, eu acho ele artístico. Eu retiro o que eu disse. Se você gosta, isso que importa, a arte tá dentro. Tá aqui um frigobarzinho. Que que tem nesse frigobar aqui, mano? Faz anos. Nossa, eu senti o cheiro daqui. Aquele cheiro de garrafa velha. Tá ligado? Aquele cheiro de pé. Pé suado, azedo. Que você abre a geladeira, que todo mundo faz a mesma cara. Você abre a geladeira e faz... Uh! Todo mundo. Senti daqui. Eu não abro ele, beleza. Vamos pro quarto agora, gente. E aqui tá o meu quarto. Nossa, eu peço até desculpa aqui. Olha a baguncinha que eu já... Uma câmera que foca seria muito caro, né, Ted? Ia dar muito trabalho. Ô meu Deus do céu, não tem como, mano. Olha, eu não consigo arrumar nem pra receber visita. Nossa, gente. Mas o que que era aquilo no chão, velho? Uma banana? Ah, deve ser um brinquedo do cachorro, né? A única explicação plausível. Eu não desculpo. Eu não desculpo. Eu não arrumo o meu quarto porque... Preguiça, mano. Eu sou muito preguiçoso pra fazer isso. Olha a cama. Olha a situação. Tem gente que você pode empregar, Ted. Assim, movimentar a economia, eu sei. Vai ter gente que vai dizer o contrário, vai falar... Ai, Felipe, deixa de ser babaca. Agora você vai pagar pra pessoas pra limparem o quarto pra você. Bom, tem gente que vai criticar, mas também você tem que olhar... É um emprego sendo gerado, não é não? Enfim, eu não sei que posição eu me sustento nessa argumentação porque não estudei o suficiente. Mas assim, isso aqui não deveria ser aceito em sociedade. Isso aqui deveria reprovar no Enem, tá ligado? Eu acho que o Enem... Ele não precisa mais fazer Enem. Pode ser uma outra prova. Pode ser pra tirar a habilitação, renovar a habilitação. Tinha que ter uma prova, mandar foto do quarto. De agora. Que nem hétero top. Mandava essa foto reprovada. Irmão, tu não... Se teu quarto é assim, tu não pode dirigir. ... da cama, meia aqui em cima, é calça, é tudo. Relevando tudo isso... Eu vou... Ô, Ted, eu juro por Deus, Ted. Eu vou cometer um crime de ódio e eu vou deixar uma carta dizendo que a razão é você não olhar pra lente da câmera. Eu aceito isso de alguém que tem 6 meses de YouTube, Ted. Não de alguém que tem mais de 10 anos fazendo vídeo pra essa plataforma. Você não para de se olhar, Ted! Tô ficando... ... isso, esse é o meu quarto que ainda não tá pronto, né? Toda decoração ainda não tá pronta. A gente vai colocar aqui umas almofadas de cabeceira verde também, da mesma cor da parede. Vai ficar um... É, tá um... Esse verde é meio verde meleca, né? Eu não acho muito bonito, assim. Acho que ele podia dar um up aí nesse quarto, né? Não sei. Tô achando um pouco Casa Bahia. Assim, te dá uns contatos, Ted. De uma galera que faz os bagulho planejado, entendeu? Porque decorador bom mesmo é o cara que faz planejado. Ele vai chegar no teu quarto, ele vai medir tudo, depois vai te apresentar um modelo em 3D de como vai ficar teu quarto. Aí tu vai olhar e falar... Meu Deus, a diferença que faz pagar um profissional brabo e tentar decorar meu próprio quarto nas Casas Bahia. Faz uma diferença, Ted. Tá muito Casa Bahia teu quarto. ... negócio meio monocromático, assim, tal, que eu acho bonito. Mas é isso daqui, ó. É, esse espelho na lateral a gente já entende, já. Isso aí a gente já conhece. Você não tá olhando pra minha bunda, não, né? Eu não tava, você fez questão de dar zoom. Ah, essa escadinha do Johnny, essa escadinha dele, ele usa sempre. Deitei na cama. Aí ele começa a subir, querer subir aí. Mas aí é só falar pra ele, falar, Johnny, não é por aí que sobe. Aí ele vai, ó. Ó, aí ele vai para ela. Ah, meu Deus. Ei, meu moleque. Você sobe na escadinha, velha da p***. Que isso? Você sobe na escadinha. Não xinga! Aí você tá pensando assim, Ted, mas cadê a televisão do seu quarto? Todo mundo tá pensando isso, não tem uma... Eu não pensei em nenhum momento, eu não sou o Casimiro. Eu não, eu tô cagando se você tem televisão em todos os seus cômodos. Eu não sou o Cazé, que fica avaliando casa falando, ó, tá faltando uma TV nesse banheiro. Ó, tá faltando uma TV nessa cozinha. Não, não precisa de TV no quarto. Eu até tenho, mas assim, só porque tinha espaço demais. A pessoa que não tá... Ah, eu te falo. Televisão? Televisão você vai se surpreender. Aperta o... Ah, é aquela no... E ela vai. Acho uma bosta. Quando ela quiser, quando ela achar que deve. Desculpa, Ted. Com todo o respeito do mundo. Acho muito ruim. E vai. Toma, me liga. Tá dentro da porta do... Eu tô ligado, Ted. E pô, é revolucionário, irado. Uma TV é bem melhor. Uma TV é normal. É muito melhor. O contraste, a qualidade da cor, a profundidade, tudo é muito superior a essa que fica dentro do armário. E de novo, parece muito Casa Bahia, Ted. O armário, mano, quer ver, ó. Ela fica aqui, mano. Tipo, é dentro. É dentro mesmo, ó. Tá vendo, ó. Dentro. Aqui, ó. Abri, tem um armário com tudo separadinho por cor e tudo mais. Eu contratei uma pessoa específica pra isso. Eu não sabia que existia uma pessoa que vem e organiza. Bonitinho. Foi ela que colocou... Mano, eu quase tive um ataque cardíaco agora. Eu achei que ele ia falar... Eu contratei uma pessoa pra fazer essa decoração que o Felipe Neto tá chamando de decoração Casa Bahia. Mas não, foi só pra parte de organizar as... Ufa! Ufa! Pô, ó. Ela colocou os adesivos aqui, ó. Aqui vai moletom, moletom, calça moletom. Você tem alguma outra coisa sem ser moletom? Que agora eu fiquei na dúvida. Ela botou aqui as prateleiras, ó. Esse é moletom, esse é moletom, esse é moletom. Esse é moletom, esse é calça moletom, esse é moletom. Mas até de se vier pro Rio de Janeiro ele vai ter que andar pelado, porque pelo visto ele não tem vestimenta pra usar aqui no Rio. Sabe, mano, a gaveta que eu mais gosto é essa... Tá acabando a bateria, tô sentindo. Mas dá pra mostrar a gaveta que eu mais gosto, que é essa daqui, ó. A gaveta de dobrar e guardar. Pô, ainda bem, cara, que se eu mostrasse a gaveta que eu mais gosto ia dar um problema. E aí, mano, eu simplesmente abro ela, coloco aqui as roupas que tão limpas, mas que eu não quero dobrar. Aí a Rose vem no dia que ela tem que vir, pega e dobra. Vambora, vamo entrar no banheiro aqui, ó. Deixa... Cadê todo mundo pra xingar o Ted agora? Ai, burguês safado, fica pagando alguém só pra ficar dobrando as roupas. Fala aí também, pode só falar de mim. Entrai, me dá uma licença, eu pedi uma licença pra mim mesmo. Só pra vocês darem uma olhada aqui, ó. Chuveirinho, aqui tem essa hidromassagem vertical, que é gostosinho demais. Eu nem sabia que existia a possibilidade disso, mano, mas porra, é gostoso, mano. Uma banha vertical é uma experiência diferente. Ted, vertical, horizontal. Horizontal, vertical, horizontal. O banho normal é na vertical. Aquilo ali é uma horizontal. Eu sei que a gente, como youtuber, a gente é fraco em escola, eu tô ligado. A vida, né, foi difícil pra gente, a gente olhou e falou, ah, vou fazer vídeo. Ficamos ricos, sem estudo, sem nada. Mas algumas coisas a gente tem que saber, essa é uma. Mas é gostosa. Tá aí, ó, banheirinho. Que, porra, pra mim tá maravilhoso. Um espaço gostoso aqui de tomar banho, sabe? Nunca tive um banheiro assim, com box grande desse jeito. Só feliz demais aqui nesse apartamento. Foi uma conquista que demorei pra ter, né? Eu já poderia ter comprado um apartamento... Poderia, mas é pão duro. Antes já, só que na minha cabeça não valia a pena comprar apartamento. Aí eu fiquei guardando dinheiro, guarda... Vale a pena ficar pagando aluguel tendo dinheiro pra comprar apartamento, Ted? P***, Ted. Não assiste esses caras aí de primo rico, não? Graças a Deus, tá fazendo o certo. Mas assim, se tu assistir a Nath Finanças, por exemplo, que essa, assim, vale a pena. Cê vai entender que se você tem dinheiro pra comprar o apartamento, aluguel é rasgar dinheiro. Guardando, guardando. Até quando eu fui expulso do apartamento que eu alugava, né? Porque o cara quis vender. Eu falei, cara, muito ruim ser expulso de apartamento, eu não quero mais passar por isso. E aí eu comprei esse daqui e tô muito feliz, né, mano? Porque esse é meu e eu posso investir dinheiro sem peso na consciência, sabe? Cês acham que eu tô calvo? Não, fala sério agora, sem meme. Falando sério pra você. Não acho que você tá calvo ainda não, mas eu acho que a entrada já tá dando um beijo. Ela tá só fazendo assim, ó. Porque vai ser uma bitoca e um sorriso. Então dá pra ver que tem alguma coisa aqui, ó. Eu, graças a uma genética bizarra, por acaso, não tenho entrada. O teu talvez já esteja aqui um sinalzinho. Nada demais também, né? Nada que um negocinho aí de tirar daqui de trás, botar aqui na frente, não resolva. Porque assim, gente, o negócio é o seguinte. Eu vou chegar em breve aos 30 anos, tá? Tô com 28 agora. Já tá com 29 já e eu vou infernizar tua vida quando tu fizer 30. Até quando eu vou ficar usando franjinha? Fala pra mim. Já falei isso pra vocês várias vezes no Memes to You e é um assunto que agora tá me pegando. Tipo assim, gente, eu tô com calvície. Essa é minha entradinha. Que não cresce, cabelo não cai desde os 18, 19 anos de idade. Então, mano, é isso. Eu quero uma opinião sincera porque eu preciso saber qual que vai ser o futuro. Ted, não só não tá com entrada ainda, como você de fato fica mais bonito botando a testa pra jogo. Isso aí é uma verdade que eu preciso te falar e também com a barba. Eu sei que o bigodão é pra dar um tchan, eu sei que a galera na internet vai ficar... Não, imagina, não, pelo amor de Deus, o bigode, deixa o bigode. Mas assim, dando um conselho de parceiro, de amigo mesmo, tu fica mais bonito. A versão mais bonita seria botando testa pra jogo e barbinha. ... do meu cabelinho. Se vocês falarem, não, Ted, não tá calvo, beleza. Então, eu posso adicionar essa possibilidade de corte de cabelo no meu futuro. Alta mostrar rapidinho aqui a área de serviço. Realmente, fica parecendo um jovem pimpão com a franjinha, né? É uma área que tá junto com a cozinha, né? Grande, grande. É o tanque, máquina de lavar. Espaçosa. Aqui tem outro armário também, que a gente guarda produtos de limpeza. E aqui... Gostei. ... é a partezinha de cima, mano. Que lindo. Que é como se fosse área de lazer, sabe? Tem esses dois quadros que eu achei legal pra caramba. Espelho. Já tirei foto aqui algumas vezes lá no Stories, que vocês já viram. É uma estantezinha que eu vou colocar aqui. Maneira. Os troféuzinhos, enfim, algumas lembranças. Ah, tem desses aí também! Esse mesmo aqui que tá aqui, ó. Esse aqui. Acho que aparece se eu baixar aqui, ó. Dá pra ver lá em cima? Não dá pra ver lá em cima. Sorry. Bonitinho. Crianças que eu fui ganhando durante a história do meu canal, da minha vida. Mas ainda não tá organizado do jeito certo. Então eu fui meio que espalhando aqui e depois eu vou organizar. Vou colocar as coisas onde tem que colocar. Maneiro, maneiro. 10 milhões aqui. São alguns capacitinhos que eu fui ganhando. Capacetinho da Red Bull. O troféu do Passa Repassa. Irado o troféu do Passa Repassa, tá? Achei maneiro. Esse eu não tenho. Tocha da... né, que eu fiz o revezamento da tocha em 2016. E vamo pra fora aqui, mano. Tá aqui, nossa. Nem pra eu abrir isso daqui, né, mano. Pra causar um pouco mais de impacto. Aqui, ó. A banheirinha. Maneiro, maneiro. E eu tenho esse... Ah, agora o Cazé teve... Cazé agora tá em casa, tipo... Pô, TV no Ofuro, é isso. É o sonho do Cazé. Esse jardimzinho vertical. Coloquei uma televisão aqui. Que era pra ela tá ligada também na função de decoração. Aí. Tá vendo? Coloquei uma florestinha. Dá pra colocar qualquer... Tá vendo o que eu tô falando? Tava muito mais bonito antes. Só uma TV. Tu bota esse bagulho e fica meio esquisito. Tem outro papel de parede aqui. Mas eu quis esse pra combinar com o verdinho que tem aqui. Esse sofá aqui é muito gostoso. Pô, tem barulho, mano. Vocês vão sentir a maciez desse sofá aqui. Mas esse sofá abraça. Esse sofá você deita e não quer mais levantar. Não tem como, mano. Ai, ai, ai. Ele é muito molinho. Queria que... Vocês viessem aqui, mano. Senti isso. Comidinha do Johnny. Com um toquinho gostoso. Pra dar a famosa bossa. Meu arquiteto usa essa palavra. Ele fala... Pô, Teddy. Vamos colocar algumas coisas mais rústicas pra dar uma bossa. Aqui. Pô, eu já... Mas aí eu já pararia de trabalhar com ele, né? O cara fala pra dar uma bossa. Eu já... Pô, véi. Esse foi o Hang Lose Tchau. Tá ligado? É o Hang Lose que vai se despedindo. Aqui nessa região. Eu falo, boa. É isso aí, mano. Vamos dar uma bossa. Ahn... Quem mais? Aqui meu clipeira minha. Que eu vou deixando aqui pras visitas. Ó, tá rolando um crash aqui. Vambora, crash. Com uma mão só. Será que eu consigo? Aqui vem play com uma mão. Vimos que não. Vimos que não. E... E olha só. Olha aqui meu... Eu tinha esquecido, mano. Que eu tinha colocado isso aqui. Bonito. Gostei aqui, ó. Pouquíssimos youtubers no planeta tem essa placa de um milhão aqui. Essa que vinha dentro de uma caixa de alumínio. Vidro na frente. Pouquíssimos. Todas as minhas plaquinhas do... Ela virou essa daqui. Essa... Pois é. O YouTube decidiu que precisava economizar. Saiu daquilo lá pra isso aqui. O YouTube, na verdade, falta uma. Falta a de 100 mil aqui no canal principal. E faltam também as placas do Ted. Só que cortado. Que ainda não chegaram. Chegou a de 100 mil. Mas eu dei pro Brunola. Que é o Brunola que me ajuda naquele canal. Então, nada mais justo do que dar pra ele. E olha que bonitinho. Essa placa de um milhão pra mim é a mais linda de todas, mano. Sem dúvida. Aqui, Vivi. Tem um micro-ondas. Essa é a churrasqueirinha que já tá... Ted, deixa eu apresentar a função câmera aberta, Ted. Você tá fazendo um tour, Ted. Você tá fazendo um tour do seu apartamento. Você acabou de me enfiar na sua churrasqueira. Eu não quero ver o funcionamento do gás da tua churrasqueira. Eu quero ver o cômodo. Pelo Deus do céu, sujinho. Porque eu uso muito. Vamos entrar aqui de novo. E agora a gente vai pra... Pra aquela parte ali. Aqui é o lavabo. A gente não finalizou ele ainda, né? Falta alguns papéis de parede que a gente vai... Eu não achei que ele fosse falar falta um papel higiênico aqui. Colocar aqui. Isso daqui é um porta... Maneiro. Porta... Coiso. Pô, quero. Quer, achei brabo. Melhor coisa até agora. Melhor coisa do apartamento. Eu quero. Como é que eu compro? Muito maneiro. Gostei. O meu tem que apertar. E aí, mano, desse ladinho aqui é o lugar onde vocês mais conhecem. Que é o estúdio. Tá aí, tá na mão. Ah, eu já fiz um tourzinho pelo estúdio, né? Muito tempo atrás. Uns dois meses. Mas agora eu acho que tem coisas diferentes. Eu não sei se vocês já tinham visto esse quadro do Free Guy. Ah, é assinado. Pelo Ryan Reynolds. Maneiro, maneiro. Tá vindo todo do filme. Legal pra caramba. Goku careca. Plaquinha do... Se leu, se inscreva. Aqui... Essas prateleiras que... Eu fico em dúvida, mano. Se eu coloco mais algumas coisas aqui. Ou se só isso daqui já tá bom, tá ligado? Branco no branco. Justamente pra não ficar muito... Tu é Kim Kardashian mesmo, né? Tu é do minimalismo mesmo, né? Puta coisa aí, moleque! Fluído o cenário, né? Porque essa é a... É a parte de trás aqui, ó. Do vídeo. Falta colocar coisa aqui dentro ainda. E a gente precisa pensar exatamente o que vai ser. Olha aqui que bonitinho. Os bonequinhos do 87. Quadrinho do Johnny. O Plínio. O Plínio tava sumido, né mano? Tirando o teto. O que mais que eu posso mostrar? Ah, esse... Esse quarto que é um... Quartinho de bagunça, vamos dizer. Todo mundo tem em casa grande. Todos são com esses nichos brancos. Todos. Depósito, né? Da casa. Então aqui eu guardo... Aspirador. Escada. Piso que sobrou. E... E várias outras coisas da casa também. Maleta de... De ferramenta. O Mario e o Luigi. As gavetas aqui, enfim... De... Ferramenta. O que mais? Aqui são coisas de videogame. Eu tô guardando tudo aqui nesse... Eu vou te apresentar, Ted. Um bagulho chamado... Doar coisas. É... É uma... Uma parada que você pode fazer assim. Tipo... Pô, tá cheio de equipamento sobrando. Que você não vai usar mais, tá ligado? Você tem quatro fones de ouvido. E uma gaveta dentro de um depósito. Aí você descobre assim. Alguma instituição. Que trabalhe, né? Com pessoas e tal. Aí você... Pô, precisando de headphone? Olha que eu tenho quatro pra doar. Bora, Ted. Vambora doar as coisas que a gente não usa. Esse quartinho, mano. Bom, então acho que é isso, mano. Vocês viram tudo. Quis comprar esse apartamento depois de tudo, sabe? Depois de eu já ter ajeitado... Acabou a bateria. De novo. Pra variar. Depois de eu já ter ajustado a vida dos meus pais, né? Ter comprado a casinha pra eles lá. Ter dado um conforto pra eles. O meu último passo foi dar o meu conforto. Um beijo. Até o meu próximo vídeo. E... Te... Alala. Mandou bem. Não chego. Mandou bem, mandou bem, mandou bem. Terminou bonito. Terminou com um discurso maneiro, né? No final. Pra dar aquele ganho maneiro. Mostrar porque que ele ficou pão duro por tanto tempo, né? Calar a boca desse Felipe Neto. Só sabe falar bosta. Maneiro, pô. Bonito, discurso bonito. E, Ted, tamo junto. Sabe que eu te amo. Um beijo grande pra você. E você que gostou do vídeo. Não esquece de se inscrever e de virar Coruja de Ouro. Você podia ter assistido isso em live. O conteúdo da live foi bem maior. Você viu uma versão editada. Então, se você quiser ver o conteúdo em live, tá salvo lá. Você pode ver agora. É só você clicar em Seja Membro. Escolher o plano Coruja de Ouro. Fazer a sua assinatura. Depois vai na aba Assinatura do canal que vai tá lá salvo, tá bom? Valeu, galera. Beijo grande a todos e... Tchau!